Ter coragem pra se apresentar em público não significa que você vai parar de sentir medo. Você não vai deixar de sentir medo de tocar, mas não vai mesmo, gente. Toda vez você vai sentir aquele frio na barriga. Sabe por quê? Porque você tá num novo ambiente. É um novo ambiente, são novas pessoas. Às vezes são pessoas que você nunca viu, às vezes são pessoas familiares. Mas é uma nova situação. Você não tá ali só você ou só você e seu professor. Ou só você e seus amigos. Toda essa nova situação já causa uma ansiedade, causa uma expectativa. E aí, naturalmente, a adrenalina entra em ação e o teu corpo reage diante dessa adrenalina que é disparada. E isso é a coisa mais natural do mundo. Você vai sentir tudo isso. Vai sentir aquele frio na barriga. Então, desencana que vai chegar algum dia que você vai parar de sentir medo. Não vai parar de sentir. Vai sentir sim. Mas, na verdade, ter coragem pra se apresentar envolve você ter a certeza de que vale a pena aquilo que você tá fazendo. Envolve você entender que você tá entre pessoas amigas. E que você tá ali não pra ser julgado, pra ser avaliado no quanto você é talentoso ou não. E nem pra fazer isso com os outros, ok? Não é pra isso. Você tá ali pra dividir. Você tá ali pra plantar uma nova relação social. Você tá ali pra conversar com essas pessoas por meio da música. A apresentação, ela é um reflexo de um trabalho que a gente tá sempre, continuamente fazendo. E é um trabalho de abnegação. É um trabalho de humildade. É um trabalho de renúncia que a gente faz consigo mesmo. É um trabalho de amor pela música. Então, a forma como a gente veio trilhando esse caminho continuamente pela música, diariamente, né? Isso sai na hora da apresentação. Não espere não ter medo. Isso não vai acontecer. Troque essa busca pela seguinte filosofia. Presta atenção. Pelo seguinte comportamento. Toque músicas fáceis na apresentação. Nós temos um comportamento errado durante a nossa preparação musical para as apresentações. E você vai se identificar muito com isso. Todo mundo faz isso. Eu fiz, você faz. Muitas vezes, lá atrás, eu já cometi esse erro com os meus alunos. Eu induzi eles a fazerem isso. E hoje eu não faço mais, porque eu sei que isso não é legal. Qual é o comportamento? A gente estuda uma música para a apresentação. Não, gente. A gente tem que tocar na apresentação as músicas que já são fáceis para a gente. Que estão automatizadas. Não estude uma música para a apresentação. Não existe isso. Lembra, você tem que estudar em casa sempre. Tudo que você estiver estudando no seu instrumento. Ou nos seus estudos musicais. De questões rítmicas. De questões harmônicas. O que você estiver estudando, você tem que estudar em nível de performance. Com excelência. Com profundidade. Independente se aquela música vai ou não para uma apresentação. Não existe isso. A música da apresentação. Existe estudar em nível de performance. Em nível de excelência. Por quê? Porque com isso, você vai aprender cada vez mais em músicas. E aí, essas músicas que você vai aprender, você tem que alimentar elas. Manter elas no seu repertório de músicas prontas. Nós temos um comportamento errado, que é. A gente estuda a música até ela ficar pronta. Aí, a gente para de tocar ela. E por isso, quando vai ter uma apresentação lá no final do ano, algum semestre da escola. A gente estuda a música da apresentação. Pega uma música nova e vai para a apresentação. Às vezes, não deu tempo dela estar automatizada em você. Aquela música, ela pode exigir coordenações musculares. Ela pode exigir um aprofundamento de ouvido, de sonoridade. Um refinamento técnico que você está desenvolvendo ainda. Então, por mais que você tenha estudado bastante aquela música. Ela está num nível que ainda é o nível que você está. É um nível que você ainda não tem total automatismo daquelas habilidades. Não só daquela música. Das habilidades que aquela música exige. Entende? Se você acostuma a pegar para se apresentar músicas do teu repertório pronto. De coisas que você toca de olho fechado. De coisas que você toca conversando com outras pessoas. O repertório que está extremamente automatizado. Você consegue ter muito mais conexão com a plateia. Você consegue ter muito mais segurança. Você para de esperar não ter medo. Na verdade, a ansiedade, o frio na barriga. Vai estar ali, mas ele vai estar sem desconstruir. Porque ele não vai mostrar fragilidade. Você não está frágil. Aquilo está automático. Então, ele não vai desconstruir a tua performance. Entende? Só que para isso acontecer, é preciso que você tenha revisão de repertório. Que você faça um cronograma de estudos musicais. Já falei isso em outras aulas e repito. A gente precisa ter um cronograma com atividades musicais, com repertórios de estudo de categorias diferentes. E uma das categorias é esse repertório de músicas prontas. Que você vai revisar continuamente para estar sempre ali na sua mão. E aí, quando tiver uma apresentação em público, você leva algumas dessas músicas para o público. Entendeu? Músicas prontas. Músicas automatizadas. Então, basta você gerenciar o teu cronograma de estudo. Não é só ficar estudando, ficou pronto, acabou, tchau. Ficou pronto, acabou, deleta, estuda uma apresentação. Não. É ter as músicas que estão ficando prontas. Ter as músicas de revisão, que já são músicas que você já sabe. Que vão trabalhar no automatismo agora. É ter os exercícios que você pratica para desenvolver técnica. É ter as atividades que vão fazer você ter entendimento musical maior. Atividades de harmonia, de ritmo, de percepção. É organizar uma agenda de cronogramas de estudo que te colocam em nível de performance. Diariamente. Em nível de excelência na música. Porque lembra que a apresentação nada mais é do que o reflexo do que você fez continuamente ao longo do teu dia a dia. Da forma como você estudava música. Tá bom? Nada melhor, nada, não existe maneira melhor de se preparar para a apresentação do que não fazer nada de diferente do que você faz no dia a dia. Tá bom?